De sonhadores a inimigos Você tá indo, vai me deixar aqui perdido Você já contou pros seus amigos de nós No chão do quarto, com nossos vícios É coisa pura, de tanto amar virou loucura De tantas brigas armadura entre nós Errei, larguei, não nego não Mas lembra do que eu disse então Amar é muito melhor que ter razão Lutar por mim, desiste não E lembra do que eu disse então Amar é muito melhor que ter razão Joga tua verdade toda na minha cara Mas antes de ir embora eu te impeço Para e me beija com raiva Me beija com raiva Como podemos o maior amor do mundo Sei lá se esse é o nosso último segundo Então me beija com raiva Me beija com raiva Me beija com raiva Me beija com raiva De sonhadores a inimigos Você se foi e me deixou aqui perdido Você já contou pros seus amigos de nós Errei, larguei, não nego não Mas lembra do que eu disse então Amar é muito melhor que ter razão Joga tua verdade toda na minha cara Joga tua verdade toda na minha cara Mas antes de ir embora eu te impeço Para e me beija com raiva Me beija com raiva Como podemos o maior amor do mundo Sei lá se esse é o nosso último segundo Então me beija com raiva Me beija com raiva Ai, 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 ai Ai, 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 ai Me beija com raiva Me beija com raiva Me beija com raiva Me beija com raiva